Por que você está aqui? Para ficar rico? Não Por que você está aqui? Para ficar curado? Não Por que você está aqui? Para a luz divina ser vista em você E se a luz divina é vista em nós Somos curados, somos prósperos, somos abundantes, somos felizes Mas poxa vida, olha a economia, olha o mundo, olha o Covid, olha isso Não interessa, eu saí do Egito e a luz está abundante sobre mim Mas você está doente, a luz está abundante sobre mim Mas você tem, você é miserável, você tem que vender o almoço para comer a janta Mas a luz está abundante sobre mim e os meus pés estão calçados com o Evangelho E andando sobre o deserto Tem essa confiança irmão? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Bendizemos o nome do Senhor, Abba Bendizemos o Senhor, o Teu nome, Elohim, o Teu nome, Yod-He-Vav-He O nosso resgatador Nós nos colocamos diante da Tua soberana presença, Hashem Eterno, nós nos colocamos diante da Tua grandeza, da Tua potência, Senhor Diante da Tua glória Nós nos submetemos Nós nos submetemos Ao fluir do Teu conselho, ao fluir do Teu caminho Nós nos submetemos, Senhor, ao Teu comando Eterno Em nome de Yeshua Em nome de Yeshua Na autoridade que o Senhor nos dá Que nós caminhamos No cajado que o Senhor coloca nas nossas mãos Senhor, na ordem que o Senhor nos dá Na Tua companhia, na Tua presença Na garantia da Tua presença Na certeza da Tua presença conosco É que nós nos movemos É na certeza da Tua presença Que nós nos movemos, Senhor Nós confiamos na Tua voz Nos chamando para lutar As guerras que devemos lutar em prol do Teu nome Nós confiamos no Teu nome Para vencer Nós confiamos no Teu nome, Senhor Para crescer em Ti Nós confiamos no Teu nome O Teu nome Nome sobre todo nome A Tua mão forte A Tua destra, Senhor Nós estamos Andando debaixo do Teu poder Não há outro que se compara a Ti Não há poder Não há principado Potestade Poder da morte Não há nada, Senhor Não há enfermidade Não há morte Não há espada Não há nada, Senhor Não há nada Que pode Te comparar com o Teu poder Não há nada Que pode Te comparar com o Teu poder Sento, 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 Sento Não há nada O Senhor abre porta O que não tem Meu amado Eterno O Senhor pode fazer todas as coisas Sento, Sento, Sento Nós confiamos na besta da Tua justiça Sento Confiamos na Tua soberania Sento, Sento Confiamos na Tua santidade Tu é Santo Você pode levantar as suas mãos Sento, 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 Sento Santo, tu és santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Tu és santo Tu és santo Caduz, caduz, caduz Nós te adoramos, Achei Nós adoramos aquilo que o Senhor é Caduz, caduz Caduz, caduz, caduz Caduz, caduz Caduz, caduz Caduz, caduz, caduz Caduz, caduz, caduz Santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo 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 Cados, cadeus, cadeus Cadeus, cadeus, cadeus Cadeus, cadeus, cadeus Cadôs, Cadôs, Cadôs Cadôs, Cadôs Cadôs Cadôs, Cadôs 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 as portas dessa semana, meu irmão, vamos, na viração do dia, todos os dias, ele está disponível, quanto mais um dia, finalizando esse Shabbat, aprendam a acessar as portas, saiam, saiam das portas religiosas, saiam das portas do sistema religioso e conecte a porta daquilo que está disponível nas regiões celestes, vamos, muitos dessa igreja, muitos que me ouvem, precisam aprender a conectar essa porta, verdadeiramente de libertação do Egito, verdadeiramente de entrar na semana, cheio e cheio e poderosamente, cheio da presença de Hashem, para governo de tudo aquilo que é seu, de tudo aquilo que é nosso, vamos, vamos, governe, governe a cura, governe a saúde, governe as finanças, vamos, é agora, é esta porta, é agora, é esta porta do Shabbat, é esta porta que nós tomamos o governo sobre toda afronta e transformamos a afronta em vitória, transformamos a doença em cura, transformamos a miséria em riqueza, é agora, não é outra hora, se não agora, não é outra hora, se não agora, não é amanhã, não é amanhã cedo, não é de madrugada, é agora, é agora, passa por esta porta então, passa por esta porta agora, não espere amanhã, a porta está agora, a porta está compatível, disponível agora, passe aí, passe aí, atrai as suas finanças agora, atraia o milagre das finanças dessa semana agora, atraia os milagres das vendas agora, atraia o milagre da cura agora, atraia o milagre do descanso agora, atraia o milagre da transformação agora, atraia o milagre poderoso do Deus vivo agora, atraia o milagre de uma nova vida e vida liberta agora, não é amanhã, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, vai, passa, passa, tem muita gente precisando passar por esta porta, tem muita gente precisando passar por essa porta agora passa, 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 passa passa agora por essa porta anjos, anjos ministradores levem essas pessoas anjos ministradores, leve o espírito dessa pessoa agora anjos ministradores, conecte a gente agora a abundância anjos ministradores, conecte a minha vida, a vida dessa casa a vida desse marido, a vida dessa mulher a vida dessa criança, a vida desse pai dessa mãe, a vida desse jovem a vida dessa senhora, a vida desse senhor atai agora, conecte agora a presença, conecte agora a presença eu preciso de você do outro lado pra gente continuar, eu preciso de você do outro lado pra gente continuar eu preciso de você do outro lado pra gente continuar, passa pra porta, passa pela porta, passa Aleluia Eu espero que você tenha passado pela porta Eu espero que você tenha passado por essa porta E se passou por essa porta Dê uma salva de palmas ao Eterno por isso Aleluia, mais forte Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim, Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me reto Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Pois se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E passo a ser Livre pra viver A tua vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Pois se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Pois se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E passo a ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Todos juntos Todos juntos vamos dizer Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Pois se você estiver aqui Eu espero em tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de mim Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Mais uma vez Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Reina Reina O Espírito Sobre a carne Reina O Espírito Sobre a carne Aleluia 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 Mais de ti Mais de ti Menos de nós Mais de ti Menos de nós A cada dia Nos liberta Senhor Nos liberta a cada dia Mais e mais Para que nós venhamos te amar mais E se apaixonar mais Pelo Senhor A cada dia A cada dia nós venhamos crescer Senhor Em libertação Progredir Avançar Em libertação Avançar Senhor Sendo elevados Subir em todos os níveis Da árvore da vida Dominar e governar Senhor Todo o nosso ser Você é o amor que me ganhou e que me ganha todo dia Você é o rei que venceu a morte e me trouxe abundante vida Aleluia Abundante vida Abundante vida Vamos do início de novo Você é o amor Diga Que me ganhou E que me ganha todo dia Você é o rei que venceu a morte e me trouxe abundante vida Abundante vida Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto te chamando Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto te chamando Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto te chamando Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto te chamando Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo todos os dias Senhor Essa é a minha rotina Senhor Você é a luz Que iluminou a minha escuridão É Você é o meu amado Que ganhou o meu coração Não diga isso pra ele Meu amor por você nunca acaba Meu amor por você não tem fim Ele não tem fim Não tem fim O meu amor por você nunca acaba O meu amor por você nunca acaba O meu amor por você não tem fim Ele não tem fim Diga isso pra ele Vamos O meu amor por você nunca acaba Meu amor por você não tem fim Ele não tem fim Ele não tem fim Ele não tem fim Não Senhor O meu amor por você nunca acaba O meu amor por você não tem fim Ele não tem fim Ele não tem fim Ele não tem fim Ele não tem fim Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto Te chamando Eu acordo apaixonado Passo dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite levanto Te chamando Faz morada em mim Faz morada em mim Não se vá Fica comigo aqui Faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Não se vá Fica comigo aqui Faz morada em mim Faz morada em mim Fica comigo aqui Faz morada em mim Faz morada em mim Peça isso pra ele Vamos queridos Fica 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 comigo aqui Faz morada em mim Faça Senhor Faz morada em mim Não se vá Fica comigo aqui 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 Fica que Fica com Fica com Fica com Fica amada em mim Oração te deseja Será que você pode fechar seus olhos aqui agora querido E orar Tem muita gente desligada aqui E na casa do eterno não é um momento Pra você estar desapercebido Principalmente num ambiente de adoração Deixa ele te tocar agora no mais íntimo do teu ser Encontre aí dentro de você uma força Que vai te impulsionar a subir ao nível mais alto Que ele deseja te levar Nós somos o teu recipiente Senhor Nós somos a vasilha que o Senhor procura Nós somos aqueles que desejam ser visitados pelo Senhor Nós somos aqueles apaixonados todos os dias Nós somos o Senhor Encontre espaço em nós Faz morada em mim Faz morada em mim Não se vá Fica comigo aqui Faz morada em mim Faz morada em mim Fica comigo aqui Fica conosco aqui Senhor Fica conosco aqui Senhor Não há nada que nós desejamos aqui agora, nesse instante, a não ser o Senhor Não há nada que nós queremos aqui agora Nosso pensamento não está em nenhum outro lugar a não ser no Teu trono A não ser na Tua face, Senhor, desejando Te ver Nós Te desejamos, Senhor Nós queremos que o Senhor se manifeste neste lugar E nós temos a certeza que se nós adorarmos, o Senhor se manifestará Que se nós clamarmos, o Senhor se manifestará Se nós buscarmos, o Senhor se manifestará Então eu convido você, meu irmão, a não ficar parado aqui A não ficar calado, a não ficar quieto, tímido A você ter liberdade na presença Dê uma palavra para a sua timidez, para o seu medo Deixa com que a alegria, o ambiente de adoração Domine, governe o seu corpo, sua mente, o seu coração Que se manifestará, o seu coração aqui agora, querido Aleluia 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 Elohim, El Shaddai, E Irei, Adonai, se manifestará. Iauê, diga isso. Iauê, diga isso. Iauê, diga isso. Sentimos, Senhor, sentimos a glória neste lugar. Iauê, diga isso. Elohim, El Shaddai, Irei, Irei, Adonai, se manifestará. Iauê, 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 Rafa. Elohim, El Shaddai, Irei, Adonai, se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Mais uma vez, Deus se manifestará. Mais uma vez, declare, vamos. Se adorarmos, Deus se adorarmos. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Iauê, Iauê, Irei, 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 Iauê se manifestará Iê se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Mais uma vez Iauê se manifestará Iê se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Você pode fazer melhor! Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Iawe se manifestará Ire se manifestará Rafa se manifestará Iawe se manifestará Ire se manifestará Rafa se manifestará se manifestará Rafa Elohim El Shaddai Irei Adonai se manifestará Yahweh Rafa Elohim El Shaddai Irei Adonai se manifestará Sentimos Tua glória nesse lugar Algo grande vai passar Você crê nisso? Se ativa o sobrenatural É natural Então declare isso Sentimos, vamos Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande Vai passar Se ativa O sobrenatural Declare o nome dele, querido E Yahweh Rafa Elohim El Shaddai Irei Adonai Se manifestará Se manifestará Se manifestará Nós desejamos te ver Senhor Vem Yahweh Rafa Pelo Elohim Elohim El Shaddai E Adonai Adonai Se manifestará Se manifestará Se manifestará Yeshua 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 Ah, 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 Ah Declare o nome dEle IESÚA 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 JE SUA JE SUA JE SUA JE SUA Mais uma vez IESUA 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 Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O mais belo de milhares Tu és o mais lindo Senhor Tu és o mais lindo Senhor Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Aplauda-o e o rei dos reis Aplauda-o e o rei dos reis Aplauda-o 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 rei dos reis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL